Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Música Neste dia de São Jacinto, o santo que nos ensina a ter fé, esperança e caridade diante das adversidades da vida, nós o homenageamos com gratidão e admiração. Música Ele que se dedicou ao serviço dos mais necessitados, que enfrentou a peste com coragem e confiança em Deus, que recebeu o auxílio de um cão fiel e de um nobre e generoso. Música Que ele interceda por nós e nos proteja de todas as doenças e males. Música Que ele nos inspire a sermos solidários, humildes e gratos. Feliz dia de São Jacinto. Música Quinta-feira, dia 17 de agosto, dia de São Jacinto. Oremos. Música São Jacinto, o santo que nos ensina a ter fé, esperança e caridade diante das adversidades da vida, nós te louvamos e te agradecemos por tua intercessão junto a Deus. Música Tu que fostes um grande missionário da ordem dos pregadores, elevastes a luz do evangelho aos povos do oriente, que defendestes a unidade da igreja católica, que fostes um exemplo de humildade, obediência e zelo apostólico. Música Tu que tivestes uma grande devoção à Eucaristia e à Virgem Maria, que salvastes o Santíssimo Sacramento e a imagem de Nossa Senhora dos inimigos da fé, que recebeste graças especiais da Mãe de Deus. Música Tu que fostes canonizado pelo Papa Clemente VIII e declarado padroeiro da Polônia e da Lituânia, Música Nós te pedimos que nos concedas as graças que necessitamos nesta vida e na eternidade. Música Aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade. Música Fortalece em nós o amor à Eucaristia e à Virgem Maria. Música Protege-nos de todos os perigos físicos e espirituais. Música Ajuda-nos a ser fiéis à nossa vocação cristã. Música Inspira-nos a ser missionários do Reino de Deus. Música Alcançai-nos a paz, a justiça e a fraternidade entre os povos. Música Amém Com fé e amor, unamos nossos corações na oração do Pai Nosso, que nos ensina a confiar em Deus e a perdoar uns aos outros. Que essa oração nos fortaleça na caminhada cristã e nos aproxime do Reino dos Céus. Música Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. São Jacinto, intercedei por nós junto a Deus, e concedei-nos a graça de buscar a santidade e a caridade, sem nos prendermos aos bens ou às honras deste mundo. Que Ele nos ilumine e nos guie a viver conforme a vontade de Deus em todas as nossas ações. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.